Um lago? Ai não... Ai meu, o Denton vai ter aquele sapo de um milhão de olhos. A CIDADE NO BRASIL Aff, que coisa horrível Meu Deus Desgranha Que porra é essa? Ai meu Deus do céu Ah filho da puta Pensei que ele ia Velho, não to acreditando nisso Que eu to vendo Inventaram um caranguejo Dentro do rarro Pensei que ele tava saindo, não é não A casca dele é a porra da Kombi Oh gente, eu te ataquei? Quem foi? Ah não, você que me deu recompensa Porra Porra Não acredito Tchau Tchau Tchau